Fala, eu sou o Alguestina! Gabrielzão na área pra fazer um desafio que mandaram aqui pra gente diretamente do banheiro, um lugar esquisito mas um desafio da quarentena e eu quero ver você aí do outro lado fazer também o chão de areia tá de terra antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira lava uma mão, lava outra lava uma mão, lava outra lava uma, a doença vai embora junto com a sujeira ferros, bactérias, vão embora embaixo da torneira lava uma mão, água outra lava uma mão, água outra lava uma mão, a segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira lava uma mão, lava outra 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 lava uma mão que maravilha, agora eu tô pronto desafio agora o Lucas Bezeka a fazer o mesmo tamo junto e aí e aí